E eu vou dar início aqui falando sobre esse dado preocupante, que é o aumento da mortalidade infantil aqui em Rio Preto. Tem chamado a atenção de especialistas da área e requer uma ação também imediata para isso tudo. Por isso, você vai acompanhar comigo agora na reportagem. Há seis meses, Micaela precisou encarar uma das situações mais difíceis da vida de uma mãe, ao perder a filha que nasceu com apenas cinco meses. É muito dolorido, né? Porque a gente cria sonhos, planos, a gente espera voltar com o bebê para casa, né? É muito difícil, assim, para a gente aceitar, né? A jovem, que já sofreu com a perda de três bebês, relata que só recebeu o diagnóstico do problema de saúde nesta última gestação. Fiz todas as outrações, estava tudo normal, só que aí depois que eu perdi ela, que é aí que eles foram investigar o porquê, né? E aí diz que agora eles descobriram que é que eu tenho colo do útero fino no caso. Chego ali no terceiro trimestre da gravidez, eu acabo entrando em trabalho de parto antes do tempo. As gestações prematuras, classificadas a partir de nascimentos com menos de 37 semanas, são a principal causa da mortalidade infantil em crianças menores de cinco anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Quanto mais imaturo for o prematuro, com idade gestacional muito baixa, as chances de essa criança ter sequelas, ter complicações, inclusive ir a óbito, são maiores. Esses prematuros, antes, 25, 24 semanas, eles nem viram a ter o parto realizado. Normalmente eles morriam até a intraúdia. Hoje, com a evolução da medicina, essas crianças podem sobreviver, mas também pela imaturidade, pela prematuridade extrema, eles têm o índice maior de mortalidade. A taxa de mortalidade infantil voltou a ser motivo de preocupação em Rio Preto. Isso porque a quantidade de óbitos de crianças com menos de um ano a cada mil nascimentos passou de 5,39 em 2021 para 9,68 em 2022, o que representa um aumento de mais de 79%. A taxa atual é a pior dos últimos oito anos. Em 2014, o índice alcançou os 10,16 óbitos a cada mil nascimentos. A Secretaria de Saúde de Rio Preto possui um comitê voltado para estudar esse cenário, que segundo a porta-voz, está relacionado com o nascimento de bebês prematuros, que aumentou 13,25% no ano passado. As crianças nascem graves, com demanda de respiração, de ventilação mecânica, de um acesso venoso, de NPP, e aí tem toda a orientação com relação a medidas de prevenção de infecção nessas crianças. E muitas crianças já nasceram, além da prematuridade, com malformações. Então isso também aumenta a taxa, o índice de mortalidade infantil. A única forma de diminuir a taxa de óbitos infantis, segundo os especialistas, é por meio do acompanhamento gestacional, feito no pré-natal, que ajuda a identificar os possíveis problemas que podem surgir durante a gravidez. Para diminuir essa taxa de mortalidade, o poder público, o que ele pode interferir? Criar unidades de terapia intensiva neonatais, bem aparelhadas, com o pessoal humano capacitado. Fazer um pré-natal adequado, principalmente as gestantes, tem a diabetes gestacional, tem a hipertensão também, que pode evoluir para a eclâmpsia, tem relação também aos processos infecciosos da gestante, a gestante ter uma vacinação também adequada, que é necessário tomar vacina da influência, do Covid, tudo isso para evitar dessa gestante ter um parto prematuro e depois as intercorrências relacionadas à prematuridade. Exatamente, a mamãe e a gestante tem que procurar um atendimento adequado, fazer o pré-natal também, procurar um bom profissional, um bom médico também, para que todas as medidas sejam tomadas para evitar o pior. E também, gente, depois do nascimento do bebê, todas as vacinas têm que ser dadas aí com frequência também, né? A mamãe tem que ficar atenta a isso para que a gente diminua essa taxa, que sim, é preocupante, mas com cuidado também a gente consegue se prevenir.